Isso aqui é um treinamento entre nós quatro aqui, que estamos em homenagem a Alba, um amigo nosso, né, que está esquecido, eu acho que até na mídia, né. Não, por nós não, né, firma aí, mano. Nós temos aqui, nós somos cobrinhos, mas nós temos a nossa alma rica, né, não eu, mas a alma rica de cultura do Estado do Rio Grande do Sul, do Mano Silva, que é um baluário do nosso Rio Grande do Sul, pela dupla Amanda e Manoel, né, do Alba, do grupo Alba dos Santos, que foi, deu uma imensa alegria para nós nos anos 70, que foi um sucesso estrondoso, e aqui está ele para comprovar que o Garanjo, que é parceiro dele, há 40 anos atrás, né, então, eu estou cheio de alegria hoje nisso. Para vocês aqui, um abraço, um beijão, um beijão para vocês todos aí, cara. Muito obrigado. É, como eu digo, eu fico parceiro em estar aqui hoje, aqui na tua casa, não é sempre bom férias, né, mas é tanto estar aqui com o Mano. Só adeus para a nossa casa. Não é de onde que a gente toca, junto, agora o Ney Garroucha, um grande amigo meu, cavalo, então, de harmonia relenchando também, alguma coisinha lá, toquei, toquei para o tio Thelma em vida, para ele, lá não. Sim, era a entidade da Polícia Federal, então, eu fico orgulhoso hoje, aqui, lembrando essa data aqui, um grande amigo que nos deixou, mas ele não foi esquecido por nós, então, tem marinha, o tio Thelma, e onde ele estiver, que nos esteja nos escutando, o Caranjo e Ney, mais ou menos desse jeito. Um beijo no coração de todos os amigos deles e dos demais amigos, fica um abraço para o Caranjo. Então, sampa, sampa, né, Magalhães?